O profissional está curtindo, de cadeira na mão O casou fez uma cerveja, e o belo faltaria o seu beijinho Se eu bebo todas sete, eu sei que tenho dinheiro Sou um passudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, e é assim que o meu companheiro O garçom, faz uma cerveja, eu vou beber no dia inteiro Se eu cair aqui no teu mar, por favor, te deixe no chão Sou um profissional está curtindo, de cadeira na mão O garçom, faz uma cerveja, e eu quero focar nessa paixão Sou um profissional está curtindo, de cadeira na mão O garçom, faz uma cerveja, e eu quero focar nessa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não deve estar morrendo Roberto Vila Sou um profissional está curtindo E até a próxima Obrigado.